A tecla que você faz é... É não, cara, é que o teclado é mecânico, porra, aí faz muito barulho. Não, pelo menos o meu aqui. Ah, tá. O meu faz um barulhão. Aqui anda de rua. O outro voa. O outro voa. O outro voa. Não tapia na porta aqui, gente. Não tapia na porta aqui, gente. Estão... Vamos. Olha, eu não fiquei na parede depois. Eu achei que meu time ia me ajudar, né? Assim, só achei, né? Porra, já rolou neutralizado. Caralho, as duas skills foi da Irelia? Caralho. Esse caralho não tá certo. A Irelia nem que nem uma puta velha. De novo, cara. Ai, caralho. Ainda bem que eu pulo. 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 Boa, gente. Um de farra. Tô vivo. Desculpa. Um de... Tô vivo. Umdeia não é o melhor dos correntes. Um no... Está ali que era mesmo Eu vim xinguei Ui! Vim uma voadora na minha Uhu! Valeu! E aí E aí E aí E aí Nossa cara só passa perto de mim É só esse meio E esses Silas aí? Olha a transparadão Cadê uma merda que ainda leva pro meio do que? Não 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 Problema do Veiga Cara não morre velho Olha isso Aí o cara chegou pra morrer Mas por que que ela não morreu? Nossa eu tô 0 Meu Deus Ficou bom ou ficou puxa puxa tio? Fica bom Deixa eu dar uma pedidinha Deixa eu dar uma pedidinha Hummm Boa mesmo Ficou assim Você terminou o inimigo Dá pra levar em Não não Nossa Solada Deixa eu bater aqui uma coisa Pode ir De esta Você está ganhando? Eu acho que não Olha o Veiga aí pra te dar só a ult Gaaaah! Brincou hein Acho que nem o ultimo não tinha dele pegar essa dúvida. Aqui só nós play cara, aqui ele tem talento. Acabou de falar que era ruim? Aí ó, morreu. Ah, nada. Pensei só pra assustar ele. Ah, não, assustou nós também no caso. Podia acontecer uma play, né? Nice, gastou. Vamos lá todo mundo. Todo mundo se embolou, eu não sei como fazer. Cara, achei que o Yasu ia ficar mais tempo vivo, né? Sim, achei né? E o Yasu foi a primeira a ser escolhido. Tomou no boga rapidinho. Você gosta de um doce, moleque. Ah, é do Timinho Amarelo, né? Hum? Mas é do Timinho Amarelo, né? Timinho Amarelo? Não, a vida de Timinho Amarelo. É do Timinho Amarelo. É do Timinho Amarelo. É do Timinho Amarelo. Ah, eu tô com 3 mil de ouro. Ah, eu tô com 3 mil de ouro. É, porque quem não sei foi eu, né? Não, não, pode deixar eu morrer. Não, porque tipo assim, eu tentei entrar lá no meio pra ver se consegui fazer alguma coisa, mas... O Yasu não... Boa aí. Vai, pão, pode? Vai, essa, vai, essa, vai, essa, vai, essa. E eu procurando estética esse dia? Pô, nem fala, velho. Eu procurei pra fazer puxar, cara. Era mó bom. Eu falei, caralho, cadê estética que eu querendo fazer? Cadê, cadê? E eu fiquei digitando. Ah, já é. Passou a barreira dele? Ei, cadê? Pula lá no meio lá, pô. Vamos lutar em você. E os jogos só ult. Não, né? Porra que a gente tá sem o Yasu. Não, não, não. Não, né? Ah, tá. Ah, tá. Pera, tô morrendo sem... Seis como é? Ah, tá. É, ah, tá, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, ah, tá. Ah, tá, tá. Ah, tá. Ah, Chimmy! Vai chegar! Ui, caralho! Quase aqui! Oh! Nossa! Nossa, essa morreu antes! Esse cara não dá tempo, velho! O que eu vou fazer aqui agora? Nada! Tem ult? Nem tem! Ah, para com a ult dele! O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? Agora a gente está com medo agora! O cara, o Viga está... O problema... O problema é que eu não consigo chegar nele! O problema é que eu não consigo chegar nele! O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? O que eu vi? Olha que dado Fazer um furacão de ruim não? Vê se dá bom Batei um doido Oxi Nossa Morreu Qual? Eu tenho o ultim Tem que arrepi Vem 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 O que é caralho? Apareceu na televisão? Tá gravando? Gente, tá gravando, eu não tô fazendo live Uh, valeu, velho Entendeu? Dá pra acionar o live? Não Gente, eu tô gravando a partida pra depois postar Entendeu? Tem alguém no mapa aí Oi? Oi? Tem alguém no mapa aí Ai Não dá pra nem pra virar Pra virar, vira na face Cara, eu acho que eu deveria ter feito AP Vai ter de ludo E a tragédia de uma adag Deu Nossa, derretido, né? Pois é, é isso que eu tô te falando Eu tô puxando resistência mágica e tanque E não... E não tá segurando o dano? Deus, o que é isso? Mano, os caras fizeram dois equips Meu Deus Meu Deus, olha isso Fique livre aí Eu quase morrendo Pelo menos Ah, que mentira, velho Ah, que mentira, velho Ah, esqueci que o cara ataca de longe Não sei o que que é pior Vai, porra Vai, porra Tá, um 25 Nossa Ah, cê besta Eu vou nascer, velho Ah Opa Os caras olhando o barco É só O sobrinho da Xene O filho da Xene Porra